E é isso aí, tamo de volta. Acabou o Discovery. E agora, o que será de nós? O que vai acontecer? Vou assistir Stranger Things de novo. Vou assistir Altered Carbon, como eu assisti é bem legal. Mas enfim... Eu já assisti. É lógico que você já assistiu. O cara faz binge-watching de tudo, de watching de tudo, mano. Assistiu todos os Big Brother. Ó, a gente vai fazer hoje uma recapitulação da primeira temporada de Discovery. Tá. Tá? Você concorda? Beleza? Então beleza. Concordo também. Não, mas a maioria já venceu, foda-se, se você concorda ou não. Ah, tá. Então, o que a gente achou? Foi legal? Como temporada, assim, como primeira temporada de uma série nova? Posso me repetir? Lá no comecinho, nos primeiros episódios, eu falei um negócio que cabe aqui. Como Star Trek, ficou meio estranho. E meio no mau sentido, tá? Estranho também. Mas como ficção científica passa. Mas, teve o problema desse último, desse... Aliás, esse último episódio, não. Do final da temporada, síndrome do Corrida da Morte 2, ano 2000. Depois da morte do Lorco. Isso, isso. O... Depois que ele morreu. Os últimos dois episódios. É, os últimos dois episódios. Brrrrrr... Quatrocentas coisas acontecendo. E mal começava, já se resolvia, daí aparecia outra... Um... Um... É o... O Corrida da Morte 2, ano 2000, o original de 75, não com o Jason Statham, né? Que... O Jason Statham é tão bonito. Até... Não, não, é que... É, sei lá, uma hora e meia de filme. Só os últimos cinco minutos contou alguma história. Até aquele ponto é que a Magedon pôr. Sim. Ok. Você que é velho... Parece um bom filme. Não, o Tchikov não vai gostar, ele não gosta de ver o desse. Não pareceu, entendeu? Isso é o que eu acho de Discovery. Hum. Agora... Agora com a temporada inteira, né? Porque a gente sempre fica naquela... Não, peraí que as coisas vão se resolver. Não, porque vai... Não, mas calma aí, eu tenho a segunda temporada. É, não, eu tenho a sétima temporada, vai melhorar, né? Vai, vai. Eu sou muito contra isso. Ah, o livro fica bom, mas só no terceiro livro, a partir da página 400. Puta, cara, peraí, mano. A gente tem... Ó, primeira aula que eu entrei de cinema na minha vida, o cara virou e falou... Falou assim, você tem cinco minutos pra prender a atenção do seu espectador, senão ele vai sair do cinema, ele vai mudar de canal, ele vai mudar o... A gente tem cinco minutos pra prender a atenção da galera, né? É mais ou menos o que acontece hoje em dia com o YouTube. Com o YouTube, é. Por exemplo. Os nossos vídeos mesmo. O pessoal assiste, o começo todo mundo assiste, daqui a pouco... Basicamente quando a gente começa a falar mesmo, as pessoas saem do vídeo, né? Enquanto tá na apresentação, o pessoal acha legal. Minha mãe viu que eu tô lá, ela sai, meu pai aguenta mais um minuto ou dois, vomita e vai embora. Eu acho muito difícil essa visão de... Ah, a gente tem que esperar pra ficar bom. Pô, a série tem que ser boa. Logo do começo, assim. Construir coisas pra ir se desenrolando lá na frente. Pô, Babylon 5 fez isso, sabe? Babylon 5 plantava coisas na primeira temporada que só iam se desenrolar na quinta. Né? E aí quem chegou lá na quinta temporada falava... Nossa, isso veio lá de... Sabe? É construído. Essa série... Quanto mais... E principalmente hoje que você realmente... Você faz uma temporada toda de uma vez, né? Você pode fazer, você já pode já fazer... Fazer como um filme, né? Pensando... Ah, pensando mais a longo prazo, sim. Pensando a longo prazo, pensando... Isso daqui você só vai desenrolar aqui ou... Assim, quanto... Quanto mais você segura o clímax, melhor ele é. Sabe, em muitos pontos durante... No decorrer da temporada, eu falei... Ok, será que eu tô realmente assistindo Discovery? Só pelo branding, só pelo pedigree Star Trek. Em muitos pontos eu tava assistindo só porque... Ah, ok, é Star Trek, a gente tem que assistir. E aí, ah, eu não me importo com esses personagens, eu não me importo com o que eles estão fazendo. Ah, morreu que triste. É, personagens morriam e a gente não sabia nem o nome dele. O Tico chorava, mas ninguém precisa saber disso. E não é um vermelhinho morrendo lá no meio da primeira... Da tos. Um vermelhinho aleatório que morre. Que é o personagem que apareceu naquele episódio pra morrer. Não, mas era um personagem que... A princípio era pra gente se importar com ele. E a gente não se importa, né? E olha... Tem vermelhinho que a gente até sente o morrer. Tem vermelhinho que a gente se impõe que ele morresse, né? Tinha o vermelhinho os bons, né? Tinha o vermelhinho os bons. O Skory. É? Não, o Skory nunca morreu. Não, mas ele é vermelhinho. É um belo vermelhinho. Eita, é imenso. E eu senti isso, assim, com o Discovery, sabe? Em muitos pontos eu tava assistindo por uma marca. Uma ficção científica, sim. Mas será que uma ficção científica que se não tivesse o nome Star Trek eu assistiria? Eu arrisco dizer que não. Eu não teria parado pra assistir essa série... Com certeza eu não teria assistido... Se não tivesse o nome Star Trek. Eu não teria assistido as coisas boas que aparecem mais pra frente. Os três primeiros episódios eu falaria... Nossa, que cocô. A série começa muito mal, muito fraca. Nossa, que cocô. Eles pedem pra gente confiar... Porque, assim, o protagonista, basicamente... Uma das principais coisas que o protagonista tem que fazer é pegar o espectador pela mão e levar pra uma aventura, né? Aliás, será que é por isso que o último episódio tinha mais... Posso pegar na sua mão? Tipo, eu sei que eu caguei, mas... Será que agora vai começar a aventura, é isso? Eu sei que eu caguei, mas... A Enterprise chegou, pode ser que a gente tenha uma aventura aí. Eu sei que eu caguei com você, mas... Dá mão pra mim, por favor. Me dá mais uma chance. Pode ser. Pode ser uma aventura. Bom, assim, vamos ser bem sinceros. Prometo que não vai feder. Saiu uma notícia esses dias que... O Cháter não vai voltar. Que o Cháter não tá de volta em CG. O Cháter falou, inclusive, o que quer. Ele falou, se eu tiver que voltar como queira, eu quero que seja em CG. Você faz a voz. Besteiras que o meu pai fala, né? A produção em si contratou, agora, consultores. Consultores. Agora. Consultores. Agora. Leia. Leia-se. Fãs. Fãs. Eles pegaram os grandes caras de uns fã clubes loucos aí. Os caras que entendem tudo, conhecem todo o canon. O McFarlane. O cara tem o Memorial Fã de cabeça. O McFarlane. Ele escreveu o Memorial Fã. O cara é o dono do Memorial Fã. Ele escreveu todo o brinquedo. Contrataram esses caras como consultor. E aí, eu posso fazer isso com tal personagem? Eu posso fazer esse... Eu posso... Sabe? Mais ou menos o que a... Joe Trimble fez lá em Tosna. Escreveu uma bíblia para os roteiristas que estavam chegando conseguirem se guiar, né? Porque é um universo tão grande, tão enorme, né? Que fica difícil para um roteirista que acabou de chegar saber o que ele pode ou não fazer com os personagens. Por que o Spock não pode lançar a raio laser dos olhos? Estou sendo bem sincero. É por isso que a gente... Eu, pelo menos. Eu achei toda a série meio fraca. Ela é muito fraca. É por isso. Assim, não só. Assim, eu acho que... Obviamente eles deveriam ter consultado desde o início. Sim, agora não adianta mais. Agora, meu. Agora não. Tem que ter sido logo no início do projeto. Mas Star Trek tem a primeira temporada fraca. É uma lenda aí. Tirando Tos. Ah, eu ia citar Tos. Tirando Star Trek, todos os Star Treks têm a primeira temporada fraca. Essa é a lenda. Ok, eu entendo. Mas eu não acho desculpa. Não, uma coisa é fraca. Outra coisa é a ponto de você se perguntar se você está assistindo Star Trek. Eu ainda não... Por causa do projeto, a gente ainda não chegou em Next Gen. Mas, cara. Tudo que vocês me contam. Tudo que eu vejo. Grita Star Trek pra mim. Pô, o quê? Então, pode ser fraco. Pode não ser... Alcançar a tua expectativa. Essa não. Essa não só não alcançou, mas ela está lá embaixo. Como ficção científica, teve uma hora que encheu o saco. E assim... Star Trek sempre é muito bem lembrada, né? Também pelos grandes discursos, né? Os grandes monólogos de algum personagem X ou Y, né? Geralmente o Capitão, geralmente o Keir, geralmente o Picard, geralmente o Sisko, a Janeway, né? Mas, assim, outros personagens também têm bons monólogos, né? Bons monólogos de exposição, de argumento, sabe? E Star Trek é sempre muito bem lembrado por esses grandes monólogos e... Shakespeareanos. Outro dia eu peguei um vídeo dessas grandes montagens de Star Trek, né? Esses super cuts que o pessoal faz, né? Super cuts. Já depois de Discovery existir, então eles, inclusive, usaram imagens de Discovery já. Então o cara que fez a montagem... Super Proflintex. Já tinha Discovery à disposição ali, né? E o cara usou frases de todas as encarnações de Star Trek. Não tinha uma frase de Discovery. E aí eu falei... Ok, isso é uma coisa que falta. Falta esses grandes diálogos, esses grandes monólogos de exposição, onde você realmente despe o personagem, assim, de tudo. E é isso aqui que eu sou. Eu vim aqui pra isso aqui. Eu ia te criticar, porque eu acho que isso aí é a cereja no bolo. Não adianta você botar a cereja se não tem bolo embaixo. E pra mim tá faltando o bolo. Não, não. Eu acho que esses grandes... Não, é isso que você falou agora, entendi. São o bolo. Não é o enfeite. O enfeite é o laser. É a essência, né? O enfeite é a batalha. O enfeite é o laser. A grande massa é a exposição de personagem, né? E o Discovery não teve isso. E as poucas vezes que teve... Por exemplo, o discurso do Saru. Foi uma porcaria. Quando ele toma a nave pra ir, deixa que eu resolvo, né? Que é o Saru capitão, né? São poucos, né? Muito... Descaracterizado e... É um diálogo, é um monólogo se aproveitando de monólogos anteriores, né? O que ele fala, ah, eu não acredito no cenário de não vitória, né? Quando o Saru coloca isso. Isso é uma frase do Kirk, né? Lá no filme, né? Tá, tem cara de ser. Então, é um monólogo legal, é um monólogo bom. Ele é efetivo no episódio, mas ele não é um monólogo original. Ele ainda assim é remasterizado, né? Ele pega um monólogo que existe, que é um problema que tem no Star Trek novo, né? No Universo Kelvin, por exemplo, né? No segundo filme, que eu acho o pior deles... O Universo Kelvin é... É o Universo do Jerry Abrams, né? Ah, então, nossa. É um... O segundo filme, que é o pior deles, na minha opinião... É uma remasterização ali do filme do Khan, né? Então, coisas que acontecem com o Spock vão acontecer com o Kirk. Coisas que acontecem com o Kirk, agora acontecem com o Spock. Aí a frase que um disse, agora a gente brinca e é o outro que fala. Mas é uma grande remasterização em cima do mesmo tema, sabe? Vamos revisitar a mesma coisa de uma forma diferente. Não se cria nada. E... Uma vozinha. As grandes... Acho que os pontos legais que Discovery teve, como uma temporada toda, foi muito uma tentativa de fazer um fanservice e trazer coisas que já existiam nas séries antigas. E são legais. Quando a Enterprise entra, já... Uou, eu me arrepiei. Pô, Enterprise. Mas... Não é um mérito da série. É um mérito do que foi construído antes. Sim. Não é um mérito do The Discovery em si. É um mérito que vem... Estava gozando com o pau dos outros. Com o nome Star Trek. Se não tivesse o nome Star Trek, se não pudesse usar a Enterprise, quando aparecesse aquela nave... Não ia ser nenhuma nave. Ah, que nave é essa que chegou? Não ia ter a mesma emoção. Isso que eu acho que tá... Talvez seja o principal problema da série. Eu não achei uma temporada fraquíssima, mas eu achei ela bem fraca. Eu acho que ela poderia ter muito mais do que mostrar. Mais sustância. Principalmente considerando que é sustância. Sim. Agora, teve coisas geniais. O episódio do Muddy, por exemplo. E, aliás... Que é um episódio solto. Porra! Cadê o Muddy? Cadê o Muddy? O episódio do Muddy é um episódio solto. Ele é conciso dentro dele, né? Ele existe sozinho. Ele não precisa de mais nenhum episódio pra fazer aquele episódio existir. Uhum. É um dos episódios mais divertidos da série. Aquele que ele fica voltando no tempo? Que ele fica voltando no tempo. Puta! É o general. Chama Magic to Make the Sandman Go Mad. Isso. Por que vocês não chamaram de Make the Sandman Go Mud? Porque todo episódio que o Muddy aparece, aparece o nome do Muddy no título do episódio. Discovery tem que ser diferentona. Não. A gente não vai colocar o nome do Muddy no... É porque Discovery não é Star Trek, Newton. Enfim, eu me incomodei um pouco com essas coisas. Mas esse episódio é um episódio muito bom. Eu gosto... Eu queria muito ver a Guerra Klingon. Eles se propuseram a nos mostrar a Guerra Klingon. Cadê a Aksanar? Cadê a Batalha de Aksanar? Ah, então... Vamos falar. Calma, eu acho que vai acontecer. Cadê? Mas a gente vai falar depois. A gente vai falar no próximo programa nosso. Porque a gente vai fazer um episódio sobre o que a gente espera da segunda temporada. Que é na semana que vem. Então eu vou falar o que vai acontecer com a Aksanar. Porque a Aksanar vai vir. Ah... Eu chego lá. Aguenta aí, aguenta aí. O Tico tá se segurando. Nossa. Bom, mas só rapidinho. Só um outro comentário. Para vocês, o do Mudge é um dos melhores episódios. É um episódio diferente. Criticaram os dois primeiros. Para mim, os dois primeiros são os dois melhores. Foi os que eu mais gostei. Você gostou tanto assim? Ah, tudo bem. Tirando as atitudes loucas da Maicon. Tá. Tirando o episódio em si. Tirando a Maicon. Como o episódio em si. Foram os que eu mais gostei. É que eu acho difícil se, tirando a Maicon. A Maicon, ela é praticamente o episódio. Ela aparece. Ela é praticamente a série. 90%. Não, sim, sim. Mas o que eu digo. Tirando a Maicon, todo mundo... Aquilo era Star Trek. Era... Pô, você tava lá no... Tô lá consertando o satélite. De repente, pum, aparece uma puta nave Klingon. E eu tenho que resolver o problema. E eu tô tentando resolver o problema. Eu tenho que falar com os meus superiores. Tenho que chamar eles. Tenho que ver... Mandar estratégia. Ver o que que tá acontecendo. Tenho que me comunicar com outro. Sabe que... É o tempo todo. É a diplomacia. É a estratégia. E o... Voc... Voc não. O... Tukuvman. Tukuvman. Isso é Star Trek, sabe? É exatamente mostrando os dois lados. E que os dois lados são realmente tão fortes como um ou outro. É realmente uma luta de igual pra igual. Sim, sobre essa perspectiva, sim. E realmente é a estratégia. É a... É a negociação. E assim, é... O primeiro episódio é... E parte do segundo também. É só... É o desenvolvimento. É o... É o... É o... Preparar pro grande clímax e tudo mais. Mas... Posso... Posso te fazer uma pergunta difícil? Qual é a ficção científica que não tem isso que você falou? Não precisa me responder. O que a gente tá querendo dizer é... Podia ser qualquer outra coisa. Que seria... Razoável e até bom. Mas como Star Trek... Ficou muito estranho. Foi nos dois primeiros episódios que eu senti Star Trek. Sério? Demorou pra eu sentir que eu tava assistindo Star Trek, viu? Demorou. Demorou acho que uns... Oito episódios pra falar o que... O problema é que a Michael é uma personagem que demora muito pra encantar. Ela encantou? Não, não. Ela é uma personagem que demora... A gente demora muito tempo pra gente querer saber da história dela. Porque ela começa traindo. Nos traindo. Isso. Nós como espectadores. Ela me perdeu logo no começo. Ela é apresentada como protagonista. Então você confia que... Beleza. Vamos lá, protagonista. Faça coisas legais. Aceite suas escorregadas, mas não de propósito. E ela vai ser a capitã. E não é escorregada tipo... O protagonista fez merda. O protagonista errou. Isso, isso. Não, o protagonista nos traiu. Ele foi uma pessoa que nós não queremos ter como protagonista. Não, toda vez que ela apareceu, eu falava... Não, o protagonista erra como o Indiana Jones erra. Ele erra e beleza, mas é o Indiana Jones. A gente quer ter isso para ele. E não pela atitude de trair a Jojo. E licença, o Indy não erra, tá? Desculpa. Ele não pensou tão à frente pra errar. Desculpa, eu não entendi. E não por trair a Jojo. Ele nos trai a ideia. Nos trai como... Trai o nosso ideal. O ideal da federação. Que aí ela tem o full circle. Ela termina o arco dela como uma redenção. Ela tem a redenção dela no último episódio e tal. Super apressado. Porque é um episódio super feito nas preces. Inclusive, o episódio escrito pelos dois showrunners. A Gretchen não sei das quantas. E o Aaron não sei das quantas. O nome dos dois. Eu esqueci o nome deles. A Gretchen escreveu esse episódio? A Gretchen, é. Não é essa Gretchen. É a outra Gretchen. Ah, que tá. Enfim, é o episódio escrito pelos showrunners. E... Super mal escrito. É um problema. É um episódio tão mal escrito como um episódio mal editado. Porque tem cenas que parece que eles estão invertidos. Primeiro, a Michael se despede da Amanda, da mãe dela. Pra depois a Amanda assistir o discurso dela. Me dá a impressão que as cenas estão invertidas. Primeiro ela faz o discurso. Aí depois, na última hora, Mãe, tchau. Obrigado por você ter vindo. Eu agradeço. Obrigado por ter vindo. Antes de fazer as coisas. Eu achei meio... Me dá a impressão que seria ao contrário a cena. Me soa errado. Podia ter resolvido falando obrigado por você ter aparecido na minha... Com decoração hoje de manhã cedo. É, não, não. No episódio me parece ser ao contrário. Enfim. Eu achei meio mal editado. Tem uns cortes meio feios. Enfim. Agora. A ideia do Lorca ser o Lorca Espelho. Nossa. A ideia é legal. A ideia é legal, mas como ele me mostrou após ele tirar a máscara, foi horrível, cara. Falei, porra, Lorca. Eu não gostei do Lorca de cara, assim. Eu não gostei do Lorca, ponto. Eu não achei... Mas até então eu não gostava do Lorca porque eu achava ele um capitão ruim. Isso. E aí depois, ok... Eu achava ele um capitão bizarro. Concordo com você que ele é estranho. E depois veio aquela história de, ah, ok, o Lorca é o Lorca Espelho. Será que é? Será que não é? De onde que ele arrumou esse armamento secreto, essa sala da tortura que ele tem lá e tal. E aí depois, ok, o Lorca é o Lorca Espelho. É. E aí eles vão pro universo espelho, de fato. Né? E... Ok. Esse arco desses dois episódios, dois, três episódios, dois episódios que tem dentro do espelho, é divertido. É legal. Né? É ok. É uma história contida ali dentro dela e tal. Eu achei legal, só que eu não achei legal ele do nada. Se ele... Ele tinha que ser... Foi um vilão muito... Vilão, sei lá. Foi um personagem muito raso. Ai, eu queria o poder pra mim. Só isso, cara. É só isso. Só isso. Ah, então não teve o problema. Eu tava louco pra ver ele falar dos... Sabe? Dos demônios dele por conta da Bulan, sabe? E dele... Puts, eu não fui um capitão muito bom. Muitos sofreram as minhas coisas. Eu queria ver ele aprofundar esse desespero dele. Ah, se fosse o Lorca Prime. O Lorca Lorca. Se fosse o Lorca... Não, mas mesmo se ele fosse o Lorca Espelho, ele podia ter isso. O jeito que ele reage a esses problemas dele é que seriam diferentes. Ah, foda-se. Tinha que morrer mesmo. Mas não, mas nada. Nada. Não. Eu queria tomar o lugar da Imperatriz e acabou. Sabe, todos os personagens, eu acho, deveriam ter sido muito mais desenvolvidos. Ah, isso... Sim. Sabe onde que eu enxergo o problema do não desenvolvimento dos personagens? Onde? De novo. Cai na Maiko. Porque ela é um personagem que toma muito tempo de tela. Nossa, é um porre, hein? Tem episódios que, basicamente, a Maiko é o episódio inteiro fazendo coisas. Né? Durante 15 episódios, o tempo... Eu não tenho os dados, mas assim, o tempo de tela da Maiko é muito grande. Ah, mas ela é a protagonista. Se fosse o Kirk, o Kirk tem mais tempo de tela do que os outros. Sim. Ok. Só que, quando você tá com o Kirk indo numa aventura, você tá indo no Picard, indo numa aventura, você tá desenvolvendo aquele personagem. Só que a Maiko, ela tem um tempo de tela bizarramente grande, porque ela é um protagonista. E o personagem dela não é tão desenvolvido assim. Ela não fez nada de significativo. Isso, eu acho... Eu acho que foi bem problema, assim. Depois de 15 episódios, a gente tem que conhecer muito bem esse protagonista. A gente tem que saber quem é esse protagonista. E eu não sei quem é a Maiko. A gente sabia quem era o Pike e a gente só assistiu um episódio dele. Um episódio dele. Por quê? Porque a gente tem grandes cenas de exposição do personagem, estudo do personagem. Eu conheço muito mais o Pike do que a Maiko. Eu tive 15 episódios com a Maiko e um episódio com o Pike. Dois, vai, se a gente contar o The Menagerie, que é uma revisitação do Pike. Menagerie, eu sempre lembro de menagem, não sei porquê. Enfim, a gente conhece muito mais o Pike do que a Maiko. Eu não tô mentindo, né? Não tô exagerando. Não, de fato não. E não é porque eu assisti milhões de vezes a... A clássica. A clássica, milhões de vezes The Cage. Eu já assisti Discovery, a primeira temporada, duas vezes. Porque eu sempre assisto aqui e depois assisto de novo. Então eu já assisti duas vezes. E eu continuo não sacando qual é o personagem da Maiko. Com a mesma profundidade que a gente entende o Pike, por exemplo. A gente sabe algumas coisas da Maiko, mas a gente sabe pouco. Então ela toma muito tempo de tela. Só que ela não é tão exposta. E o que a gente sabe sobre ela não é tão significativo, né? É, e eu também não quero saber tanto sobre a vida dela. Eu quero saber... Eu quero saber quando é que ela vai morrer. Eu quero saber sobre o Saru. É um personagem que eu quero. Eu quero também, quero muito. Eu quero muito, muito desenvolver... Ver o Saru desenvolver... Não, desenvolver ele sim, mas... Eu quero ver aquela ponte de comando toda. Todos aqueles personagens ali na frente. Sabe? Tem a Deathmer, né? Que é aquela que virou uma Borg, né? Aí tem o Random Communications Officer, né? O cara das comunicações lá, que é o cara que fica ali no fundo. Quando o Mudge apareceu, ele... Pô, o cara foi pra cima lá. O cara é um cara que tem instinto de combate. O cara, pô, vou fazer um negócio. O Mudge já sabia o que ele ia fazer, conseguiu... Mas ele é um cara que reage rápido. Eu queria ver esse personagem em ação. Saber quem é ele. Saber a história dele. Ver coisas dele. Não, a gente não vê esses personagens. E, ó, é outra coisa. É uma pena. Outra coisa. Teve muito misled. Misled é... Iam mostrar uma coisa e mostram outra coisa. Lembra que logo no comecinho, a gente via um monte de gente de preto e falava... Sim, não deu em nada isso até agora. Também não deu em nada. Lembra que apareceu a marca do Lorca nas costas dele? Ah, isso é coisa do Disruptor, Lorca. Do Disruptor, né? Mas não apareceu mais nada além disso. Não apareceu... Teve um monte de coisa que apareceu... Apareceu o Tribble em cima, que era a phone service e ponto. Parece que o Tribble tem que estar no Discovery em algum canto. Não, ele está fazendo cocô em algum canto. E filho também. Mas teve esse... Esse da... Ou morreu, né? Esse cometa. Tridicale. Tridicale. Ele realmente, esse... Essa... Esse... Quadre Tridicale. Quadre Tridicale. Eu lembro que era 4, 3. Então tem um monte de coisa que ele... A ponta que ele vai começar... E não é tipo... Ó, depois a gente conta o que está aqui. Não é... Não era nada disso. Não era nada. Isso... Tira... Irritou demais. Não, isso tira a nossa confiança da série. Porque a gente é enganado uma vez. Beleza. Ah, não. Eles estão jogando com a gente para despistar o que eles estão querendo mostrar. Depois eles enganam de novo. Depois eles enganam de novo. Quando aparece essa coisa, tipo... Ah, apareceu a Enterprise. Beleza. Tem a sensação de... Uou, a Enterprise apareceu. Mas eu já sei que ela não vai acabar do jeito que eu quero. Não. Esse arco da Enterprise aparecer, não vai acabar do jeito que eu quero. Acabou o papel higiênico na Enterprise. Eles só vão pegar e vão embora. É, não vai acontecer nada. Não vai dar em nada. A gente foi muito enganado pela série. A gente foi enganado... Isso, o misleiro é. Sucessivas vezes. Eu fui enganado. Fui enganado várias vezes e eu não gostei. Isso é muito triste. E enganar o espectador não é escrever bom roteiro, tá gente? Não. Tá, roteiristas de Discovery? Não é. E assim, pegou os consultores... Escutem os consultores. Escutem. Não adianta só pagar. É. E não escutem os detalhes, porque isso aí, eu já estou vendo. Eles vão escutar os detalhezinhos. Nossa, isso aqui se aplica. Como o Tribal. Como, por exemplo, o Tribal. Isso aqui se aplica. Dá pra fazer. Vamos pintar aquele ponto ali, ó. Da ponte. De azul e vermelho. Né? Não. Escutem a cerne do que eles estão apresentando. Quem são os personagens? Quais são as inclinações deles? A matriz, a diretriz do que é a Star Trek, né? Porque, acreditem, esses consultores sabem muito mais de Star Trek do que a produção de Star Trek hoje em dia. Opa. Eles sabem. Eles sabem de tudo. Papai e mamãe já sabem mais. Do que a produção nem imagina que existe. Essa consultoria sabe. Cara, o que a gente quer? Se eles simplesmente tivessem pego a... Um screen? Porque, afinal, eles fizeram um discovery porque teve um negócio lá do... Da guerra de Axanar. Eles que cancelaram... Eles cancelaram pra... Pra poder fazer alguma coisa no lugar. Pra poder usar a ideia. Exato. Sabe o documentário que eles colocaram lá no YouTube? Conta aquela história que os caras já estavam contando. Conta em 15 capítulos. Mas, sabe, naquele documentáriozinho feito por fã, de 20 minutos, mais ou menos? Não. 22 minutos. É, você tá louco. 22. Eu senti muito mais Star Trek. Fiquei muito mais Star Trek do que 15 episódios de Discovery. É muito mais Star Trek pra você. Faz, faz essas palhaçadas, não sei o que faz. É isso, sabe? Bom, então escutem os consultores. O que a gente quer da segunda temporada? A gente vai responder isso no próximo episódio, da semana que vem, que a gente vai fazer. E a gente vai falar sobre as nossas expectativas pra essa segunda temporada. O que a gente quer e o que a gente não quer ver. Obrigado, gente. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma